Segue o flow do baile, sangue logo esquenta Fumaça no palco, fumaça na mente Gelo no meu copo, junto com água e dente Outra dimensão, anos luz à frente Outro patamar, então segura o tingue Flash de visão, então pega esse clique Flow, levada rara, corte de navalha Então não dá mancada, que é só acelerar Fichamos, mando o ingrai pro beat Migo 12 que tá feito convite Garrafa na mesa, recheio na seda Porque hoje, tamo de volta na pista Tamo de volta na pista Tamo de volta na pista Levada rajada no flip Os cop tá dando shinique Porque nosso grave não tem limite Nosso grave não tem limite Desce mais uma garrafa de whisky O bonde tá pop, o bonde tá stick Os grab e as grab, a rote tá no drive Tamo de volta na pista Tem limite, peito a banco Que a chapa já tá quente O meu zinho tá lotado, esse baile tá lotado Eu tô pique, o minotauro derrubando quem tiver na frente Joga a fuma só pro alto Tamo de volta na pista Hoje a noite não acaba, não vai ter fim Esse baile na pegada, revelento A fita tá logo à frente A menção desse beat Liga elas no patrimente Puta que alta, é virada de tech Porque hoje Serão tão nenhuma pote, fogo na pista Vive sem desmomento Porque malandro não para Malandro só dá um tempo Vira madruga, são seis da matina Nesse grave que bate, deixa a visão curva Nós tamo de volta e deixamos saudade Só solta as cremosa Eu não vou embora Daqui nos cais, daqui ninguém me tira Louco nessa pista Louco, louco, louco nessa pista Eu não vou embora Eu, eu não vou embora Daqui nos cais, daqui ninguém me tira Louco nessa pista Louco, louco, louco nessa pista Rasta la vista Rasta la vista Rasta la vista Só solta, louco nessa pista Nos mandou em dry pro feat Liga o doce que tá feito com o beat Garrafa na mesa, recheio na seda Porque hoje Tamo de volta na pista Desce mais uma garrafa de whisky O bonde tá pop, o bonde tá chique Os brava e as drava hoje tá no grip Tamo de volta na pista Levada rajada no flip Os cop tá dando xilique Porque nosso grave não tem limite Nosso grave não tem limite Tamo de volta na pista 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 Chamos mando em drive pro feat Ligo 12 que tá feito convite Garrafa na mesa, recheio na seda Porque hoje tamo de volta na pista Tamo de volta na pista Tamo de volta na pista Levada rajada no flip Os cop tá dando chilique Porque nosso grave não tem limite Nosso grave não tem limite Desce mais uma garrafa de uísque O bonde tá pop, o bonde tá chique Os grave e as grava hoje tá no drive Tamo de volta na pista